Pessoal, vamos falar sobre Enem. Isso, hoje tem a prova do Enem, né? Tá tendo a prova, um monte de gente tá indo fazer a prova hoje. E além disso, a gente teve o caso da suposta interferência do Bolsonaro no Enem. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gado da JJ Liber, dois políticos em uma moto, pela Manuela Dávida eu pago cinco pensões, Peter faz o urro, socialista de iPhone que vive em Nova Iorque, servidor público do Capistão 2, e Peter Turguniev. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, vocês acompanharam, a gente falou esses dias aí, que teve um grande protesto no Enem, que mais de 30 servidores, primeiro falaram que era 20, depois era 30, depois mudou, mudou algumas vezes o número, mas uns 30 e tantos servidores saíram do Enem, pediram demissão e coisa e tal, e aí diz que era uma grande interferência de Bolsonaro no órgão, não sei o que lá, que ele tava tentando interferir na prova e coisa e tal, e aí agora a Folha saiu aqui, não, que o Bolsonaro pediu que trocasse o golpe de 64 por revolução em questões, dizem servidores, né? É aquele negócio, aquela famosa crise da imprensa, né? A imprensa quer criar uma crise e tá com o negócio que Bolsonaro teria pedido isso, né? Aí depois você vai ler a matéria aqui, você percebe que ele falou, ele comentou isso com o ministro no início do ano, o ministro falou que não poderia interferir e não teve interferência nenhuma, ou seja, não se trocou o golpe por revolução em momento algum e estão querendo colocar isso aqui, isso aqui só é crise, pra quem lê manchetes, você lê o corpo da coisa aqui, eles falam, ó, isso daqui chegou a comentar com equipes, o ministro chegou a comentar com equipes do MEC, que o presidente tinha pedido isso a ele, mas não levou o pedido adiante de modo prático, uma vez que os itens passam por longo processo de elaboração e não tem lógica nenhuma, ou seja, no final das contas estão querendo falar como se esse caso da demissão do pessoal fosse referente ao Bolsonaro pedir pra trocar golpe por revolução. Não, não tem nada a ver. Esse pedido do Bolsonaro deixou pra lá, não tem nada a ver, acabou, passou, não foi atendido, não precisou trocar isso daí. E isso foi no início do ano, então agora que tá fazendo isso, ah, pô, para com isso, né? Aí, poxa, é legal, a oposição, lógico, entrou com processo, exigiu, o TCU vai abrir um procedimento pra analisar a representação sobre suposta interferência no Inep, não sei o que lá, criaram um escarcel e coisa e tal, que quiseram, pediram, o deputado da prisão pediram o cancelamento do Enem, eles queriam fazer um escarcel pra botar a culpa em Bolsonaro, isso ia atrapalhar a vida de milhares de alunos por aí, pedindo também a substituição do presidente do Inep, pedindo um monte de coisa, né? No final das contas, o TCU falou que não vai fazer nada, ok, vou investigar, isso aí é aquele negócio, né? Aquela coisa que eles falam, não tem nada ali, mas vamos investigar, porque estão falando, saiu na televisão, saiu nos jornais, né? Então, beleza, vamos dar aquela investigada, não tem nada demais nisso daí, infelizmente, tá? Porque esse é um ponto que eu acho que tem que ressaltar aqui, eu acho que infelizmente não tem nada demais. Como eu vi aqui, esse negócio aqui, o próprio ministro falou que, olha só, não foi pra frente, o mesmo funcionário que disse pra Folha que Bolsonaro pediu que trocasse golpe por revolução em questões, ele mesmo falou que o ministro avisou que não ia fazer isso, que não ia trocar, que eles mantinham a independência, que as revisões continuavam, e acabou a história, não teve nada nesse sentido, infelizmente. Deveria ter tido, na verdade, mas enfim. Bom, no final das contas, o ministro da Educação foi ao Congresso pra explicar, repara como é que o pessoal faz esse negócio, a política é isso daí, os caras estão criando crises do nada, né? Ah, mas peraí, mas 37 servidores pediram pra sair lá do Inep, por que esses servidores pediram pra sair do Inep? Aí você vê o real motivo que houve com isso daí, né? A questão é que havia uma gratificação, uma tal de Jack, que era uma gratificação para alguns servidores que participavam do Enem, e essa gratificação era de coisa de 50, 40 ou 50 mil por ano, além do salário normal daquele servidor, e o ministro cortou essa gratificação para alguns cargos, porque, segundo ele, alguns cargos realmente merecem essa gratificação, tem realmente um peso adicional, mas existiam outros cargos cuja função, descrição do cargo, já exerce a montagem e acompanhamento da prova, então não faria sentido ganharem um adicional se aquilo ali já era parte do cargo deles, né? E aí, agora tá explicada a coisa, agora a gente entende como é que surgiu esse movimento todo. Era um bando de funcionário público, insatisfeito porque estava recebendo menos, não teve interferência nenhuma do Bolsonaro, mas o que esse pessoal falou? Ele falou, não, se não retornar o nosso dinheiro, se não der o nosso Jack, a gente vai sair e vai sabotar a prova. E eles tentaram fazer exatamente isso. Eles saíram há poucos dias da prova do Enem, justamente numa tentativa de desestabilizar o exame, de provocar problemas por isso daí. E sabe lá se não vão conseguir, né? Porque, como eu tô falando pra você, o Enem tá acontecendo neste momento. Será que vai dar tudo certo ou não vai dar tudo certo? O pessoal vai conseguir fazer as provas, vai estar tudo funcionando direitinho? Vamos ficar sabendo mais tarde hoje. Mas o fato é, se tratou claramente de funcionário público reclamando de dinheiro. Pronto. Enfim, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu não tava lá, eu não vi nada, eu tô vendo as alegações de lado a lado, eu sei que tem um lado alegando interferência, mas a única coisa que conseguiu apontar de prático, de interferência, foi um negócio que não teve interferência, que foi o Bolsonaro falando com o ministro lá atrás, meses atrás, e o ministro falando que não ia fazer nada, e o outro lado falando, olha, não, na verdade a questão é financeira. Me parece muito mais crível essa parte financeira, hein? Não sei não, mas parece que isso daqui é a verdade mesmo, né? No final das contas, do ponto de vista libertário, isso só deixa claro a falência do governo em qualquer coisa que se tenha a ver com a educação. Educação é uma coisa importante demais pra deixar na mão de políticos. Jamais o Estado deveria se meter nesse tipo de coisa. Essas provas, quando eram feitas por universidades, eram muito mais tranquilas, muito mais gerenciadas, muito mais independentes, porque aí cada universidade faz a sua. Ah, mas aí tem uma universidade que vai lacrar pra caramba, e a outra não vai lacrar. Você escolhe a que você quiser, que você achar melhor, né? A decisão é da pessoa. O mercado, a beleza do mercado é essa. Você escolhe o que fazer. Ah, mas tem um teste único, ajuda, não sei o que lá. Eu não sei disso não. Pra mim, teste único piora a situação. Eu preferia muito mais na época que você tinha a prova de várias universidades, as pessoas escolhiam e coisa e tal. No final das contas, o vestibular tem um problema básico, que é o seguinte. Tem mais gente querendo fazer faculdade do que tem vagas na faculdade. Então esse problema básico do vestibular, ele existe, não tem o que fazer. Ah, mas a prova é separada, a prova é junta, a prova é uma só, não sei o que lá. No final das contas, sempre vai ter gente que vai ficar frustrada porque não conseguiu entrar na faculdade, queria entrar na faculdade e não conseguiu. Isso sempre vai acontecer. Então no final das contas, o negócio de unificar exames não resolve nada, não ajuda em nada. Ao contrário, só gera esse tipo de coisa. O pessoal aqui, o Enem sempre foi absurdamente esquerdista, sempre teve umas questões assim, que é uma coisa que você não consegue entender. Quando se fala em mudar alguma coisa, ah não, aí é interferência. Mas não era interferência antes, então, quando botava o esquerdismo na prova? Como é que funciona isso? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br Barra visão libertária O link está na descrição do vídeo.